O nosso general é Cristo Seguimos o seu passe Nem o inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Só você Seguimos o seu passe Nem o inimigo nos resistirá Nem o inimigo nos resistirá Nem o inimigo nos resistirá Não ia ficar só lá Ó, o inimigo é divertido